Fala galera, beleza? Eu saio aqui do canal da mecânica, hoje mais uma vez trazendo para vocês respostas nos comentários das dúvidas que vocês deixaram lá nos vídeos. E é daquele jeito, bem rápido, direto, sem enrolação, sem perder tempo. Então já deixa o like, se inscreve e manda sua dúvida, que mais cedo ou mais tarde eu estou trazendo a resposta aqui em formato de vídeo. Bora lá! Na primeira pergunta o Júnior disse, pneu Continental Ultra Contact, o nome Inside é para dentro? Coloquei hoje no borracharia e o nome Inside ficou para fora. Isso é mais comum do que vocês imaginam pessoal. Toda hora chega carro com pneu assimétrico montado errado. E qual é o problema disso? De você colocar um pneu assimétrico invertido na roda. A parte interna do pneu assimétrico é feita para escoar água e a parte externa é feita para ter uma melhor dirigibilidade, para ter um melhor apoio quando você faz uma curva. Ao instalar esse pneu ao contrário, invertido na roda, você simplesmente coloca toda a tecnologia do pneu assimétrico a perder. Não serviu de nada você pagar, às vezes mais caro, você ter um pneu de ótima qualidade como o Continental Ultra Contact, com todas as melhorias que a Continental fez nesse pneu e aí o borracheiro vai lá e coloca o pneu invertido. E isso não é uma exclusividade de borracharia não. Tem muitas oficinas, muitos mecânicos que não tem a noção do que é um pneu assimétrico. Mas quem acompanha aqui no canal já sabe, já entende, tem lado de montagem Inside, lado de dentro e Outside, lado de fora. A segunda pergunta quem fez foi o Fábio. Para a medida 9555 Aro 15, estou na dúvida sobre o Westlake Z108, Itaro 203 ou Seat Eco Drive. Custo-benefício. Primeiro ponto aqui, não importa um pneu 9555 da Seat. Não sei nem se já veio alguma vez por aqui, eu nunca vi. É um perfil que não trazem da marca Seat para cá. Então eu prefiro, nessas duas possibilidades, o Z108 da marca Westlake por ser bem mais durável do que o pneu da marca Itaro. Aí cabe ressaltar também que se você está encontrando esses pneus ali perto de 300, você já consegue encontrar Power Contact 2 na faixa dos 340, Pirelli Power na faixa dos 340. São pneus que são muito bons e às vezes a diferença nesse perfil 9555 15 para o importado é muito pequena. Às vezes não vale a pena você pegar um Westlake, sendo que você tem um Power Contact 2 ali custando 30, 40 reais a mais. Então presta atenção no preço que você está pagando nesse pneu aí. Na terceira pergunta, o Júlio comentou, Godia ou Michelin Prima C4? A Michelin tem poucos modelos de pneus, alguns perfis só tem um único modelo. A Godia tem vários, tem perfil da Godia que você vai encontrar quatro linhas de pneus. Então fica um pouco complexo a gente responder generalizando uma marca e outra marca sendo bem específica. Você tem a questão do aro, a gente precisa saber qual é o aro para poder comparar preço, para poder comparar custo-benefício dessas duas marcas. Mas, de modo geral, o Prima C4, na minha opinião, é um dos melhores pneus, se não for o melhor pneu do Brasil há bastante tempo. Por mais que a gente não tenha informação do aro, por mais que a gente não tenha informação de qual modelo da Godia, e por mais que a gente não tenha informação de qual o preço, para a gente poder ter uma comparação melhor. Mas para não ficar em cima do muro, eu ficaria com o Prima C4. O Eduardo fez o seguinte comentário, vou colocar um jogo de pneu 18565 Aro 15 no meu Onix, estou em dúvida entre Dunlop FM 800 e Continental Power Contact 2, qual recomendaria? Como aquele foi bem específico, facilita para a gente responder as principais características de cada modelo. E aí, baseado em cima disso, a pessoa consegue tomar uma melhor decisão, pelo menos mais embasada tecnicamente. Então minimiza a possibilidade de erro. Então eu vou elencar os pontos positivos de cada um desses. Obviamente, quem tiver com essa mesma dúvida, primeiro, o Power Contact 2 é mais durável e está mais barato do que o Dunlop. Geralmente, menos uns R$70 a R$80, dependendo da região que você for comprar. Pontos negativos do Power Contact 2 em relação ao Dunlop. Esse perfil 18565 Aro 15 não tem boa aderência. Se você tem uma necessidade de um pneu mais aderente, de melhor grip, o Power Contact 2 vai perder para o FM 800 nesse quesito. A cidade que você roda é muito esburacada, tem essa questão de criar bolha, criar bucha em pneu. Eu prefiro o Dunlop, porque a lateral do Dunlop é um pouco mais dura, o que deixa ele menos confortável do que o Power Contact 2. Então o Dunlop é um pouco mais caro, tem uma menor durabilidade, porém tem uma resistência maior para impacto e está melhor aderente. Então vai depender muito de cada situação, de cada caso. E quando eu faço esse tipo de comparação, sempre vem alguém falar que eu estou fazendo propaganda para um ou para outro, que eu tenho interesse em vender pneu A ou pneu B. Nesse caso aqui, pessoal, eu vendo os dois, não tenho bandeira nem Dunlop, nem Continental. E sim, se eu fosse ter que colocar entre um desses dois aqui, por mais que eu tenha preferência de pneus mais aderentes, a diferença de preço e a diferença de durabilidade do Power Contact 2 em relação ao FM 800 Dunlop, sai melhor em relação a custo-benefício. Então, nesses dois aqui, nessa comparação, eu iria de Power Contact 2. Por isso, eu tenho uma ligeira preferência pelo Power Contact 2 ao invés do FM 800 Dunlop. E para fechar, o Igor pediu que eu falasse melhor sobre o alinhamento da Toro. Muitos carros têm uma necessidade maior em relação à conferência de alinhamento, exigem uma atenção maior, porque senão você perde quatro pneus, dependendo do perfil, dependendo da marca, você vai gastar quatro, cinco, seis mil reais e é bem rápido. Como assim? A Toro tem alinhamento na dianteira e tem alinhamento na traseira. A Toro tem regulagem de cambagem na traseira. A Toro tem uma suspensão individual na traseira. Além disso, ela sai com as cambagem da dianteira praticamente no limite para negativo. Como assim? Ela tem que rodar um pouco negativo. O problema é que ela já sai de fábrica com as rodas um pouco mais abertas da especificação nominal. Praticamente, cada uma rodando lá na faixa de um grau negativo. Se esse alinhamento sai minimamente para o negativo também, aí você vai estar andando com sua Toro com as cambagens abertas a um grau e o alinhamento divergente, um pouco negativo. O que vai acontecer? Os pneus do seu carro da dianteira vão lixar completamente por dentro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o padrão ideal que a Toro deveria sair. E se você conseguir manter esse padrão de geometria na sua Toro, você não vai gastar pneu irregular nunca mais. E é, cambagens aí na faixa do 0,30 negativo, convergência zerada na dianteira, cambagem traseira na faixa aí de 30 negativo e convergência um pouco fechada na traseira. Dessa forma aqui, você não vai gastar pneu irregular na sua Toro de maneira nenhuma. Eu sei que a maior dificuldade é você encontrar quem faça isso. Não é todo local que sabe fazer e tem local que não consegue nem medir o carro porque não tem equipamento que vai mostrar isso. Tem local que, infelizmente, você vai fazer o alinhamento e está lá os sensores somente na dianteira. Não medem nem o eixo traseiro do carro. Então, tem muitas situações aí que é por isso que eu quero fazer um curso de alinhamento para ensinar as pessoas a resolver esse tipo de problema dos carros e acabar com esse tanto de desgaste de pneu irregular que tem nesses carros aí. Pessoal, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que fizeram comentários lá, perguntando, mandando sua dúvida porque, dessa forma, eu consigo responder para vocês aqui e tirar o maior número de dúvidas das pessoas. Então, valeu, aquele abraço, mande aí sua dúvida e eu estou sempre olhando, escolhendo pelo menos umas 5 para trazer aqui para vocês. Tamo junto, valeu, aquele abraço. Até a próxima. Tchau.